E aí, pessoal? Meu nome é Tadis Rodrigues, professor de Física da equipe Bio Explica e do canal Chamo Físico. Mais um vídeo de Dica Enem. Hoje nós vamos falar de qualidades fisiológicas do som. Assunto que o Enem adora. Espero que goste do vídeo. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica. Qualidades fisiológicas do som são características do som que me permitem diferenciar um som do outro. Por que um som é diferente do outro? Basicamente, nós temos três explicações para isso. São as três qualidades fisiológicas do som. A primeira qualidade fisiológica é a chamada altura. Essa muita gente confunde. E acha que a altura é o mesmo que volume. Porque está acostumado com a seguinte situação do cotidiano. Abaixa o som aí porque o som está muito alto. Quando a gente fala que o som está muito alto, na verdade, a gente queria falar que o som estava muito intenso, muito forte. Porém, fisicamente falando, essa palavra alto não é adequada. Quando a gente fala que um som é mais alto, nós estamos falando, na verdade, que ele é um som mais agudo e não mais intenso. Alto está vinculado à altura. E altura está associada à frequência. Então, quando o som tem frequências diferentes, a gente fala que ele tem alturas diferentes. Um som de elevada frequência é um som alto, um som agudo. Um som de baixa frequência é um som baixo, um som grave. Lembre-se do instrumento baixo. Ele é assim chamado por produzir sons graves. Tom, 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 tom. Então, são sons graves. Beleza? Vale lembrar que, na música, as notas musicais se diferenciam pela frequência. Cada nota musical, dó, ré, mi, fá, tem frequências diferentes. Então, nós podemos falar que notas musicais diferentes têm alturas diferentes. Porque a altura está vinculada à frequência. Vamos anotar isso aqui. Então, a altura está vinculada à frequência. E aqui nós temos a possibilidade do som ser alto, que é agudo, ou baixo, que é um som grave. Maravilha. A segunda qualidade é a chamada intensidade, ou também conhecida como volume. Essa sim é a que você estava se referindo quando você falava que o som é muito alto. Mas, Thales, se eu não posso falar que o som é muito alto, eu falo o quê? O som é muito forte, muito intenso. Aí você está falando da energia transportada por esse som. A energia está vinculada à amplitude. Então, os sons de elevada amplitude são os sons de elevada energia. São os sons mais fortes. Quando o som é mais fraco, a energia transportada por ele é menor. Vale lembrar que essa intensidade vai decaindo com a distância, né? Quando a onda sonora vai se distribuindo no espaço, vai sobrando menos energia para cada metro quadrado. É por isso que quando você está distante de uma caixa de som, você acaba escutando o som mais fraco, porque quando você está próximo dela, o som acaba sendo mais intenso, mais forte. Repare que altura e intensidade são coisas que não têm nada a ver. O som pode ser alto e forte, é um agudo intenso, ou ele pode ser alto e fraco, é um agudo pouco intenso. Percebe? Vamos anotar aqui então. Intensidade está associada à amplitude, à energia. Aqui o som pode ser forte ou ele pode ser fraco. E a terceira e última qualidade é o timbre. O timbre é uma qualidade que está vinculada ao instrumento, à composição harmônica. Quando você pega, por exemplo, um dó de um violão e um dó de um violino, apesar de serem dós, ou seja, têm a mesma frequência, a mesma altura, apesar de poderem ter, por exemplo, a mesma intensidade, são sons completamente diferentes. Porque quando você bate na corda do violão para produzir o dó, a corda do violão vibra em harmônicos diferentes, a estrutura do violão vibra também, e o que acontece também lá no violino. Isso faz com que a onda resultante tenha um formato característico. A esse formato a gente dá o nome de timbre, e ele que diferencia os instrumentos. Na hora da prova, se aparecer uma questão falando de instrumentos diferentes, para de ler a questão e marca timbre, ou formato da onda, que essa vai ser a resposta. Então, o timbre está vinculado ao instrumento. E o que muda nele é a forma da onda. É a composição harmônica. Então pronto, essas são as três qualidades fisiológicas do som. Se você quer saber mais sobre qualidades fisiológicas do som, eu tenho uma aula completa lá na plataforma Bioexplica. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com barra chamofísico, e me siga nas redes sociais no arroba chamofísico. Foi um prazer, espero que tenha gostado, e até a próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.